Mais um jogo do Brasil na Copa 2010. Hoje o Vejo TV se encontra aqui no Plataforma. E eu converso aqui com o João de Matos, esse brasileiro, representante aqui da raça brasileira, comunidade brasileira aqui, sempre presente. João, como é que você está vendo esse jogo, o Brasil ganhando aqui o primeiro tempo? Bom, o jogo do Brasil, Copa do Mundo, é um jogo nervoso, todos os jogos são nervosos, mesmo sabendo que o Chile é um grande freguês nosso, mas você sempre tem aquela pulguinha atrás da orelha. Mas o time está bem, está jogando bem, eu acho que vai ser um grande passo para o Brasil, para as quartas de final, que vai encarar a Holanda, que aí vai ser um jogo que também é freguês nosso. Você acha então que o Brasil tem uma chance grande de ganhar essa Copa? Sinceramente, no começo, na convocação, eu achei que estava horrível, não gostei. Eu acho que tem quatro ou cinco jogadores que não tem que estar na seleção. Alguns estão até me surpreendendo, está se duelando, que está jogando muito bem, está fazendo falta. O Daniel Alves, que eu achava que era um grande jogador, não está indo tão bem assim. Mas vendo todas as outras equipes, Alemanha, Inglaterra, Argentina, todo mundo jogando, eu acho que o Brasil está com uma grande chance, não pequena, mas uma chance muito grande de chegar à final. João, antigamente o futebol não era um esporte tão frequentado. O pessoal, o público americano não era tão chegado no futebol. Como que você vê hoje a aceitação do futebol aqui nos Estados Unidos? Bom, eu acompanho o futebol nos Estados Unidos há muitos anos, inclusive eu joguei profissionalmente daqui, muita gente não sabe, joguei no tempo do Los Angeles Toros. Mas o futebol, o que está acontecendo é uma das coisas que mais foram, assim, que deu essa força no futebol foi a vinda do Pelé para os Estados Unidos. Ele começou, depois parou, mas o futebol está marcado devido à grande imigração nos Estados Unidos, de latinos, de europeus, países, gente que gosta, que adora o futebol, os filhos crescem jogando futebol. Quer dizer, e com a facilidade e a tecnologia de hoje, você liga a televisão americana, você pega canais da Europa, América do Sul, é futebol daqui, futebol de lá. Então, isso está fazendo com que o esporte fique mais conhecido nos Estados Unidos, porque o americano está assistindo grandes partidas da América do Sul, partidas do Brasil, da Europa. Então, isso faz com que você comece a criar aquela coisinha no teu sangue do futebol. E quando aquela coisinha pega no seu sangue, sai da frente. É isso aí, gente. As palavras do experiente João de Matos aí, sobre o Brasil, que com certeza a gente espera, brasileira, a gente tem aquela esperança de sair com a taça, não é, João? É lógico, seis, vai ser o sexto ano, eu acompanhei todos os anos, desde 58, quer dizer, eu sou um felizado, agradeço a Deus por ter comprado todas essas copas no Brasil. E vamos lá, pra frente, Brasil. É isso aí, muito obrigada, João. Obrigado a vocês.